Olá, eu sou a Tatiana Tereza e esse é o Tempo de História. Outro período histórico que a gente vê é o Oriente Próximo. E quando a gente pensa em Oriente Próximo, a gente deve pensar em povos que habitavam aquele Oriente Próximo, mais exatamente na região do Crescente Fértil, que eram os povos da Mesopotâmia. Entre os povos da Mesopotâmia temos os Babilônios, Assírios, Caldeus, por exemplo, os Egípcios, os Hebreus, os Fenícios e os Persas. E um conceito importante quando a gente pensa nesse Antigo Oriente Próximo é sociedades hidráulicas, porque esses povos se fixaram próximos a rios, como, por exemplo, os Mesopotâmia se fixaram próximos aos rios Tigre e Ofrates, que dá nome àquela região. Meso significa meio, Potâmia vem de rios, então região entre rios. Os Egípcios que se fixaram próximo do rio Nilo, tanto que Heródoto, um dos primeiros historiadores, disse que o Egito era uma dádiva do Nilo, o Egito era um presente do rio Nilo, ou seja, toda aquela monumentalidade da civilização egípcia, ela veio fruto do regime de cheia e vazante do rio Nilo, que possibilitava, por exemplo, desenvolver uma atividade agrícola, com todo um sistema de irrigação, os Hebreus se fixarem próximo ao rio Jordão, os Fenícios que foram exímios navegadores. Então, quando a gente pensa em Oriente Próximo, temos que lembrar de sociedades hidráulicas, que se utilizaram do hidro, da água, para desenvolver aquelas sociedades. Outro período histórico que a gente trabalha é a Grécia Antiga.